Vamos falar sobre guarda de filhos, alienação parental, problemas de família. Vamos conversar com a advogada da família, Bárbara Cruvinel. Oi Bárbara, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá Silvia, obrigada. Meu amor, que confusão. A gente recebe tanta denúncia desse tipo. Às vezes é uma mãe que fala que o pai está provocando alienação, fugindo com o filho, a mãe agora nesse caso. Eu até fico com medo da prisão dessa mãe e o transtorno da criança, porque o objetivo da justiça que cuida da criança, responsável pela criança, é dar a ela uma sensação de vida plena e não uma confusão como essa gerada pelos pais. Exato. Pela própria reportagem, a gente começa a perceber, né Silvia, que a criança, que deveria ser a prioridade absoluta, que deveria ser o objeto, ou melhor dizendo, o sujeito de direito de toda essa situação, vira como um objeto de disputa realmente. Quem tem mais razão, quem tem melhores instrumentos jurídicos. Então, a par de todo esse contexto, você fez bem chamar a atenção para o olhar da criança. Como que essa criança fica nesse contexto? E como que eu, pai, eu, mãe, eu, sociedade, eu, conselho tutelar, eu, poder judiciário, eu, advogada, posso fazer com que esse drama ou essa dor seja suavizada, e não potencializando e tensionando as forças. Qual é o direito de um pai e de uma mãe, doutora? Direito em relação aos filhos de conviver, obrigação de bem criar, direito de zelar, direito de amar, obrigação de proteger, defender e garantir os seus direitos. Então, eu estou colocando assim, para a gente perceber que, para cada direito, nós temos outras obrigações também. E que tanto o pai quanto a mãe tem, perante essa criança, direitos e, claro, obrigações, inclusive, de protegê-las de toda essa situação, e colocando em risco a vida, a saúde, a cada deslocamento, a cada fuga, né? E a cada angústia da criança em relação a esse processo. No Brasil, é muito difícil uma mãe perder a guarda de um filho, né? A gente sabe que a lei protege muito a mãe, né? A não ser que tenha sérios problemas que vá colocar em risco a saúde física e psicológica do próprio filho. Nesse caso, em relação a essa mãe, o que que leva uma mãe a perder a guarda de um filho? Porque, pelo que eu entendi, doutora, ela não quer nem dividir a guarda, porque, gente, a guarda compartilhada para pais separados é a coisa mais linda que possa existir. O pai mora longe da mãe, ok, vai ter a cada 15 dias, mas ele também tem o direito de ter a sensação para cuidar desse filho, para esse filho amá-lo e para ele poder amar esse filho, né, doutora? Exato. A gente precisa entender que a regra é a guarda compartilhada. Então, ah, mas ele não é bom o suficiente para cuidar do meu filho, ela não é confiável. Isso precisa ser colocado antes de ter o filho. Depois de ter o filho, é o pai que se tem, é a mãe que se tem. E a regra é a guarda compartilhada. A menos que esse pai ou essa mãe não queira exercer essa guarda, Silvia, ou não possa. E por que que faz não poder uma mãe exercer uma guarda como nesse caso? Às vezes, no exercício desse poder de mãe, né, perante a criança, houve algum excesso. Veja bem que é no trato com a criança, na postura da mãe em relação à criança, ou pelo menos ao que foi documentado nos autos, faz com que desabone ela total ou parcialmente de exercer plenos poderes, inclusive de guarda compartilhada com esse pai. É muito importante que a gente chame atenção para que não é qualquer coisa que afaste uma mãe ou um pai do convívio com o filho. Realmente são coisas muito graves e muito sérias e que seguramente devem ser devidamente documentadas. No caso dessa mãe, porque no fundo a gente deve pensar que ela está sofrendo muito, que é uma pessoa para ter coragem de pegar o braço. Coloca o vídeo para mim, por favor, no momento que ela foge. Consegue aí, o vídeo, man? O momento que ela pega na mão da criança e sai correndo do conselho tutelar. Ela foge com a criança no conselho tutelar. Imagina, ela foi parada numa blitz da PRF, viram que o carro dela estava sendo procurado, que ela estava sendo procurada, prenderam essa mulher, levaram essa mulher, não sei o que, lá para o conselho para deixar a criança, que o pai ia chegar, e ela foge. Então, assim, o que pode acontecer com essa mãe agora em relação a essa filha, doutora? Em relação à guarda, lamentavelmente, se há comprovação de que tudo isso realmente não tinha guarida, porque na reportagem traz a informação que faltou um pedido de busca e apreensão dessa criança, enfim, a gente não sabe se essa fuga se deu antes ou depois da ordem judicial, mas é importante dizer que quando a mãe faz isso, uma das consequências mais drásticas é a reversão da guarda. Nesse caso, como ela nem tem a guarda compartilhada, fica cada vez mais difícil de ter de novo a guarda dessa criança. E, claro, o convívio também vai ficar difícil de ser restabelecido. Por quê? Porque agora, seguramente, o convívio, as visitas deverão ser monitoradas pelas autoridades ou por alguma pessoa que necessariamente deva acompanhar. Isso dificulta o estreitamento entre o vínculo entre mãe e filho. Então, as situações são bem gravosas. Desde indenizações até situações na órbita penal, nós temos aí que, eu sou mãe e entendo que a maioria que esteja nos assistindo, a maior pena de todas elas é se ver afastada da convivência da filha. Então, nesses casos, o ideal é você buscar a via judicial, instrumentos eficazes de discutir essa guarda. Lamentavelmente, eu sei que a ansiedade, a dor, a angústia de se esperar o tempo da justiça é muito grande, mas quando a gente perde a razão nesse sentido e exaspera, a tendência é que a gente sofra as consequências de ter esse convívio com essa criança cada vez mais dificultado. Eu comecei a falar aqui, doutora, sobre a questão dos sete aninhos da menina, que é a formação da personalidade. Como é que atos como esses, assim, podem violentar a mente dessa criança? Na verdade, a gente observa pelo vídeo que ela corre e olha para trás, né? Corre e olha para trás. Então, além de violações de ordem física mesmo, né? Material, imagina, essa criança está estudando aonde? Qual o convívio com os amigos? Qual a inserção nesse ciclo social? Mas também perturbações de ordem moral mesmo, emocional. As memórias afetivas que ficam na cabecinha dessa criança, que farão ela, na fase adulta, reproduzir essas frustrações que ela realmente soube, essa angústia, todas essas memórias afetivas de maneira negativa ou de maneira angustiante, devidamente, em tempo hábil e, lamentavelmente, serão por elas reproduzidas. Como advogada da família, por exemplo, nesse âmbito de filhos, de briga por guarda e tudo mais, como é que resolveria uma situação psicológica agora? Uma terapia, a mãe, a justiça pode obrigar essa mãe a fazer uma terapia junto com a filha? Porque eu tenho certeza que a filha vai precisar, isso é fato. Exato. Na verdade, obrigar a fazer terapia, não. Em Goiás, por exemplo, nós temos um tribunal de justiça, programas de acompanhamento acessível, né? Para todas as famílias. E é muito importante, eu vi, entender que a criança precisa passar por esse processo de acompanhamento profissional com um psicólogo, e um psicólogo especializado em traumas familiares, infantil, mas é preciso também orientar que tanto a mãe quanto o pai ou outra pessoa que conviva diretamente com a criança precisa desse acompanhamento. É o processo terapêutico familiar, porque a gente precisa identificar, né, o que que tensiona e suavizar esses traumas. Então, não adianta tratar a criança e não tratar a mãe, ou não adianta tratar a mãe e não tratar a criança e não tratar o pai, né? Então, são os três que estão inseridos nesse contexto e é por bem buscar a ajuda profissional de um psicólogo, os três, validamente. Eu sou a prova viva disso, doutora, porque meu filho, meu ex-marido é grego, então, você imagina, a gente está falando de 15 mil quilômetros de distância, e quando eu tive meu filho, eu vim embora com ele muito pequenininho, graças a Deus eu consegui um emprego na Record para pagar a comida dessa criança. E eu me lembro que a justiça me obrigou ali na questão da guarda, me determinou que a cada férias, eu teria que tirar duas férias por ano e todas as férias eu teria que levar meu filho até os seis aninhos de idade para ver o pai nas minhas férias. E depois dos seis aninhos, a justiça permitiu que o pai fosse sozinho durante as férias escolares do meu filho. É a melhor coisa do mundo. Eu fico 40 dias sem ver meu filho no meio do ano e 40 dias sem ver meu filho de dezembro para janeiro. Inclusive, natais eu não passo com meu filho e não passo o ano novo. Mas de ver a alegria daquela criança, sabendo que tem um espelho de um pai tão maravilhoso, um pai que vem ao país vê-lo. Mas isso só é possível porque nós dois estabelecemos uma conexão de amigos para poder cuidar do filho. Meu filho não tem, graças a Deus, problema nenhum psicológico em relação à resolução dos pais. Eu preciso te parabenizar. Esse desapego, esse desprendimento de parar de olhar para si, para olhar para o outro, para olhar para o filho, é a maior declaração de amor que nós podemos dar para os nossos filhos. O fim da conjugalidade, da união entre você e o pai, não faz com que chegue ao fim da paternidade. A gente tem que lembrar, na prática, que é muito difícil. Mesmo para quem mora na mesma cidade, a gente sabe os custos que hoje é de deslocamento, os custos que é de arcaco, com viagens. Então, assim, eu vejo muito no escritório as famílias tensionando, colocando preço. Não, só vai depois de tal coisa, só vai depois se fizer isso, só vai se pagar isso. Gente, hoje tudo é muito caro. E mais que isso, o direito não é seu de deixar a criança ou ir. O direito não é do pai de deixar. O direito é da criança, em primeiro lugar. De ter pai e mãe conviver. Ter memórias do pai, memórias da mãe, realidade. Do pai cuidar, da mãe cuidar. Essas referências é vida. A vida da criança. Não é só as suas predileções, não é só as suas possibilidades. Então, os esforços devem ser desmedidos no intuito de olhar com prioridade aos nossos filhos, seguramente. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigada a você. Foi maravilhosa. E, ó, eu acho que a gente conversando de uma forma tão aberta, acaba sendo meio que um tapa ali, né, no estômago de algumas pessoas que preferem, como você falou, olhar para o próprio umbigo achando que é a única e boa pessoa para a criança. Doutora, excelente feriado para você. Obrigada. Deus te abençoe. Bom trabalho. Parabéns pela oportunidade de esclarecer a população. E você é muito linda aqui, participando com a gente.